Ó, sempre falou que vai avacalhar, né? Avacalhar foi aquele assalto lá dos nadadores, né? Os caras estavam até indo embora, um já foi. Aí chegou lá, nos Estados Unidos, ele disse que era outra coisa, que era um táxi, estava parado, estava no posto, então tem três versões passaram. Aí outros dois estavam indo, então a Polícia Federal tirou do avião e ficaram. Vamos ver. Os nadadores tentavam embarcar no Aeroporto Internacional do Rio na noite dessa quarta-feira, quando foram impedidos pela polícia. Gunnar Bates e Jack Conger já estavam dentro do avião quando foram retirados pelos policiais. Os atletas e outros dois nadadores americanos são investigados por falsa comunicação de crime. Um deles, o medalhista olímpico Ryan Lott, já está nos Estados Unidos. Lott voltou ao país antes da decisão da Justiça de reter o passaporte dele e de James Fagan, outro nadador americano envolvido no caso, que está em um hotel no Rio. Na noite dessa quarta-feira, uma nova decisão judicial também determinou que Gunnar e Jack entregassem os passaportes à polícia. Por isso, eles foram impedidos de voar. O delegado falava que eles eram testemunhas, que eles seriam ouvidos na qualidade de testemunhas, mas havia aí, em razão dessa retenção no passaporte, uma dúvida se realmente eles estavam sendo ouvidos como testemunhas ou não. Acompanhados de um advogado e de representantes do consulado americano, os dois nadadores foram ouvidos pela polícia. Neste vídeo, os nadadores americanos chegam à Vila dos Atletas, passam pelo detector de metais após o suposto assalto. Mas eles estão com celulares, relógios, credenciais e carteiras. Ryan Lott até brinca com James Fagan. Não, amor, não tem gente. Não, amor, nós temos tanto problema, tem tanta coisa. Tem tanta gente que faz coisa. O que é que vai segurar o... Deixa os caras embora, pô. Gente, peraí, calma. Vocês querem que liberem os caras que falaram que foram assaltados, depois não foram assaltados, fizeram uma... Tem que investigar, tá? Eu acho que a polícia e as autoridades estão certas. Daqui a pouco a gente vai ver um integrante do Comitê Olímpico Internacional preso por causa de venda de ingressos no câmbio negro. Ah, esse sim. Entendeu? Agora, tentando esclarecer aqui essa história dos nadadores. A polícia informou esta manhã que não houve assalto. Foi uma assalto da polícia. Mas uma confusão envolvendo os nadadores, né? Em um posto de gasolina na Barra da Tijuca, rodas e margens. Segundo o depoimento de segurança, o táxi, onde eles estavam, os quatro atletas, disparou em um poço para que eles fossem ao banheiro. Eles teriam quebrado a porta do banheiro e a polícia chegou a ser chamada. Como a polícia militar demorou, os nadadores teriam ficado agressivos quando um segurança teria apontado uma arma para impedir que eles deixassem o local. Daí, segundo apurações então da polícia, eles fizeram a falsa comunicação de um assalto. Por isso é que estão sendo retidos aqui. Os mínimos detalhes, os mínimos detalhes. Vocês estão apreensadinhos, né? Os mínimos detalhes. Daqui a pouco ele fala mais aí.